Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, vamos instalar o aerofólio do Golf, acabou de chegar a peça aqui, eu quero muito ver como vai ficar no carro, porque meu, esse aerofólio eu acho que vai mudar o jeito que a gente vê o carro, tá ligado? A dianteira desse carro eu acho bem legal, os faróis, essa lanterna traseira e tudo mais, eu acho muito louco, mas falta alguma coisa ali, tá ligado? Falta alguma coisa em cima do carro pra realmente fechar com chave de ouro, eu não sei como é que vai ser encaixado e tudo mais, tipo, eu não abri a peça ainda, vou deixar, deixei pra abrir agora com vocês, então vamos abrir, vamos ver como é, pra gente ver como vai ser instalado e aí ver se vai dar, vai dar certo realmente instalar hoje, não tenho certeza. Se inscreva no canal, também tem vídeo novo, só treinos por dia, muito conteúdo diferente pra vocês, sempre treinos de carros novos, sempre montando vários carros legais, e ali, ó, que tá ali, ó, aerofóliozinho, e esse aerofólio é zika, parça. Barulho de bomba, da hora, vou tirar daqui, não, é muito leve, nossa, é muito, muito, muito leve, da hora. Olha lá, ó, vamos, ó, tem até um, tem alguma coisa aqui da China junto, é, esse aerofólio aqui veio da, da China, chinesinho, ó, 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 se liga, meu, é sinistro esse aerofólio, sério, é, ele é muito, 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 muito louco, só que a gente vai precisar de pano e, e álcool pra, pra limpar estrelas. Vê se os caras tem, tem pano e álcool. Ele tá montando o bagulho lá, louco. Ih, tem ali? Ah, então filé, então, vai dar pra colar de boa. Vai ter que cortar todos esses, esses trens, vamos, vamos abrir lá em cima, porque, eu, peraí, deixa eu trancar o carro. Se ele para com esse barulho de bomba, e ficar gravando lá de fora com esse barulho de bomba, não dá, não. Coisinha linda, ele é só fibra de carbono, fibra de carbono mesmo, tá ligado? Não é réplica nem nada. Então, o bagulho é muito da hora, vocês viram ali um pedacinho? Vamos ver onde que a gente vai. O BMWzinho tá montando aqui. A gente vai colocar o carro pra... Acharam? Só pegar um paninho. Fechou, da hora. Tô procurando um lugar pra abrir, isso tem. E você vê no carro aqui, vê no carro, do motor. Do seu motor? É. Preciso de uma... Pegue um trem pra cortar aí. Nossa, eu vou ter um estilete. Achou! Cuidado com o meu aerofone. Quer filmar, eu abro? Uhum. Tá. Melhor, né? Uhum. Se alienta você quer ver. Exato. É sempre melhor o dono estragar o bagulho do que alguém. Eu quero ver. Pelo menos ele vem bem embalado, né? Não é? É. Quebrado não deve tá. Quebrado não deve tá. Não, quebrado não tá. Certeza que não foram os caras, porque aí quando chega, né? Que esses trens assim, os caras tem que abrir a peça, né? Pra dar uma olhada. Certeza que os caras nem abriram. Os caras só tiraram uma ponta e viram que o bagulho era leve mesmo. E falaram, mano. É só uma peça de carro leve. O bagulho fechado mesmo, que é melhor. Você nunca mais embala desse jeito? Nunca mais. Igual vem embalado assim? Nem é pau. Aí. Saiu. Quase. Caraca, mano. Caraca, velho. E detalhe, né? Olha, os caras cortaram o negócio. Será que não fizeram nada no meu bagulho, não? Os caras cortaram sem dó, não. Não fizeram nada, não. Cortaram com alguma coisa própria pra isso. Mano, o bagulho é perfeito. Olha isso. Olha o detalhe pertinho. Perfeito. O que é isso que eu acho louco dos bagulhos China, tá ligado? Tipo, os caras sabem fazer coisa boa. Os caras... Vocês estão mexendo aqui no carro? Filma isso. Você viu isso? Não, os caras querem entrar o carro. O cara fez o meu carro. Sai daí, senhor. Nossa. Eles vão andar amanhã assim, vão? Eles vão andar assim. Confia. Coloca a tréia dele aí. Não, eu achei que vocês... Eu não sabia, eu não sabia que vocês aí. Eu achei que fosse o Hudson. E o outro você tá filmando o chão ainda. Nossa, velho. Foi mal, foi mal, galera. Foi mal. Você pediu desculpa pra mim, você tá atrasando o meu carro. O problema é seu. Você que tava filmando, não presta atenção nos caras. Caramba. Eu disse que ia abrir o trem ainda. Foi. Pegou um paninho? Não. Não? Onde tem um paninho? Cadê o álcool? Ali, ó. Aqui é o tubo preto, né? É. Cada hora eu acho mais fixa no bagulho, velho. Não pode. Que pelo. Eu nunca mostro que eu faço um boxinho assim. Eu só começo a abrir e depois eu... Ó, tem até um marquinho aqui do nosso. Muito louco, velho. Muito obrigado. Bora lá. Vamos instalar? Qual a chance da gente colocar isso aqui lá e ele encaixar perfeito? O que você acha? Ah, vai ficar meio torto. Você acha que ele vai encaixar perfeito? É carbono e é China. Mano, é carbono, velho. Carbono nunca encaixa perfeito. Mas, tipo, tem as colinhas, tá ligado? Então, se não encaixar, não vai dar pra pôr. Mas vai encaixar, sim. Eu confio. Segura pra nós. Dá uma alcunha. Segura isso aqui também. Valeu. Ih, caiu. É, vai derrubar o bagulho. Só vou limpar onde vai colar. Do lado. Álcool isopropílico. Zico pra isso. O polimento agradece. O polimento agradece. Alô, Steve. Um paninho de limpar a peça. Cheio de óleo. Não, não. Tá meio exagero. Senão nem ia grudar nunca o bagulho. Imagina o cara me dar um pano cheio de óleo. Aí zoou o rolê. Esse pano que eu fiz isso esses dias. Eu abri o capô, medi o nível de óleo e passei o pano no capô. Pra limpar o bagulho. Ah, mas não. Aí é de boa. Mas se você não for orgulho danado, tranquilo. Não dá nada um bocadinho de óleo na pintura. Tá lá, tá agora. É então. Vamos ver. Putz, quero só ver a gente arrancar essas fitinhas daqui agora. Três horas depois. Falta só um. Mano. É muito difícil tirar esse trem. E eu tô com medo de encostar meu casaco aqui e arrancar a cola desse do meio porque aí já era. Vou ter que tirar o bagulho e nunca mais vai sair. Vamos lá. Hora da verdade. Tá ao contrário. Tá arriscado. Tá arriscado. Que maravilha. Sabe o que você não fez? Você não mediu antes pra ver se ia ficar torto ou não. Não, vai ficar reto. Confia. Tem que confiar. Putz, ele colocou perto do mundo. Aí, ó. Eu tô usando uma ferramenta de precisão agora, no momento. Um pau de escura. Pra colar a pontinha ali. Só esse toquinho aqui final. Já colou, já. Eu só vim ver e tava trabalhando já. Então, a ideia foi dele. É. Ficou... Não, mano. Ficou muito legal. Muito legal. Ficou... Ficou melhor do que eu imaginava que ia ficar. Olha isso. Falei pra vocês. A traseira desse carro era muito... Sem sal, sabe? Faltava um detalhezinho assim. Olha que animal, velho. Como ficou louco o carro. Ficou muito, muito legal. Ficou demais. Ai, soltou. Sabe que ele tava... Não, não saiu. Não vai ficar. Talvez a gente tenha qual. Torto? Talvez. Mas, aparentemente, tá certo. Tipo assim. Desse lado tá... Desse jeito aqui. E desse lado aqui... Tá desse jeito aqui. Então, tipo... Tá certo, tá ligado? Ele tá... Ele tá alinhadinho certinho. Olha lá como ficou o fit, mano. Ficou... Ficou da hora. Tipo... É o que eu... É o que eu imaginava mesmo. Tá vendo? Ele podia ser um pouquinho mais pra cá. Mas, talvez, na hora que abrisse, pegasse. Entendeu? Eu pensei nisso. Porque eu falei... Mano, se ele viesse mais pra cá, ele pegaria na hora de abrir. Eu nem tentei abrir ainda, pra falar a verdade. Não tentei abrir ainda. Vamos testar. Vamos ver. Deixa eu abrir. Vou abrir segurando pela lateral aqui, né? Pra gente ver. Não, é suave. O problema é bem na hora de... Passar aqui, ó. Suave. Fica legal aberto também. Escadeirinha de praia não pode faltar, né? Estão ligados? Ah, e com a lanterna ligada fica de mal. Eu tava tentando tirar foto dele antes e ele não ficava assim nem a pau. Não ficava com a lanterna ligada. Porque tava muito dia ainda. Agora que já tá escurecendo, ele já aceitou ficar com as lanterninhas. Isso é uma coisa que eu devia fazer. Não sei se dá pra fazer no cold. Sempre que você destravar o carro, sempre acender a lanterna. E sempre ficar acesa. Mesmo com o carro quando tá de dia. Que fica muito louco. Ligar junto com o DRL, né? Na M2 tem essa opção. Não vem de fábrica, mas você consegue programar pra ficar assim. Olha que legal. Vamos ver pela frente como é que fica? Pela frente não olhei ainda. Olha lá. Fica da hora, né, velho? Olha isso aqui. Olha como pega legal, ó. A traseira inteira do carro. Ficou muito louco. Olhando na câmera meio aqui. Olha lá como é que fica. Ficou bem legal, mano. Gostei. Vamos ver se pela frente do carro... Pela frente ainda aparece, olha lá. É, e é aquele detalhezinho que faltava mesmo na traseira do carro. Acho que não poderia ter ficado melhor. Ficou sensacional. Vou pegar minha cadeirinha aqui pra acompanhar. Daqui a pouco vai ligar a BMW ali no capucho. Tô ansioso pra ver. Sensacional. Agora, só andar com o carro, ver como que vai ficar. Ver se ele não vai sacolejar. Não vai dar pra ver, na verdade, né? Vou ter que andar com a 360 pra gente ver se ele vai balançar ou não. É um fato meio... Um tanto quanto perigoso. Pode ser que ele... Não, ele tá muito bem colado. Eu tentei arrancar aquela ponta lá, ele não saiu não. E acho que a... Não sei se o downforce vai forçar ele pra baixo. Não sei se um aerofólio... Não é projetado pra... Pensado em aerodinâmica, né? É projetado, pensado... Só acho que estético. Não sei dizer. Principalmente uma léplica. Mas é da hora. Portanto que o vento não pegue por baixo aqui e faça a alavanca pra arrancar ele, não vai sair do lugar, não. E é muito leve, velho. Muito leve. Deve pesar, tipo, 200, 300 gramas. É muito levinho. É da hora o aerofólio. Aqui no Brasil eu acho bastante desses aeros. Eles pintados de preto. Tudo preto. Aí fica da hora também. Eu não sei. Às vezes fica até mais legal do que o carbono. Tipo... Eu quero colocar mais peças de carbono no carro pra ornar, sabe? Só esse detalhe em carbono... Parece que tá faltando alguma coisa. Aí se liga. Falta... Eu quero colocar o difusor traseiro. Quero colocar as saínas laterais de carbono. Pra combinar tudo, tá ligado? Pra ficar tudo casando uma coisa com a outra. Porque aí o carro meio que faz mais sentido, sabe? Se você coloca uma coisa só, fica meio... Sabe? Sem... 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 Sem nexo. No... No conjunto do rolê. Mas é isso aí. Espero que tenham curtido o vídeo. Se inscreva no canal. O Golfzão vai ficar cada dia mais lindo. Esse carro é um carro que eu gosto muito dele. E com certeza... Vou... Vou... Vou aplicar muito dinheiro nesse bichinho. Ah... Esse GT é massa demais. Cê é louco. Bom, o GT... Eu vou falar pra vocês, galera. Quem... Quem tem oportunidade de comprar um carro desse, meu. Compre. É animal. Quem quer montar um carro canhãozinho, assim, pra andar em pista e tal. Já tem muita receita pra esse carro. Galera, já tá virando abaixo dos oito fácil aí com esse projeto. Então, é bem da hora. Vai uma grana, né? Lógico. Depende do que você quer fazer. Mas... As possibilidades são infinitas. Quer usar de daily. Dá pra meter suspo. Usar de daily. Tem umas suspes confortáveis na gringa. É... Coil over. Tem muita coisa da hora pra esse carro. Se inscreva aí no canal. Toda a gente tem vídeo novo. Só três vezes por dia. Muito conteúdo diferente pra vocês. Sempre trajei de carros novos. Sempre montando vários carros legais. E trazendo muito conteúdo bacana pra vocês. Deixa o like aí. Se inscreva no canal. Clica na bolinha pra escrever. Gostar desse vídeo. Querem ver mais vídeos desse Golfzão aqui, ó. Acelerando, acabando com tudo. Clica aqui em cima. E valeu, Petrohead. A gente se vê no próximo vídeo.